Música Olá, está entrando no álbum de Assembleia desta quarta-feira, dia 21 de junho de 2017. Confira agora os destaques da edição de hoje. Deputados solicitam reforço policial para a cidade de Piripiri e cobram o cumprimento da lei estadual que prevê a apreensão de animais soltos nas rodovias. Escola do Legislativo, professor Wilson Brandão, inicia curso de extensão em marketing digital e político. Preço do diesel e da gasolina cai mais uma vez no Piauí e surpreende consumidores. Essa é a segunda vez esse ano em sequência em que há uma redução no preço dos combustíveis. É a nova tática do governo federal por meio do Ministério das Minas e Energia e da Agência Reguladora, Agência Nacional de Petróleo. E ainda, SASC realiza encontro estadual para discutir o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Um bom dia para você, muito obrigado telespectador pelo carinho da audiência. Vamos para as notícias. Ampliar a visão de canais e ferramentas digitais que podem ser utilizados no âmbito político, muito além do uso das redes sociais. Essa é a principal proposta do curso de extensão em marketing digital e política que teve início ontem na Escola do Legislativo, professor Wilson Brandão. No próximo ano já é ano eleitoral e toda essa turma está em busca de qualificação para enfrentar os desafios de uma campanha política, que começa a partir das mídias sociais. Hoje no mundo em geral e na política em particular, o mundo da internet, o mundo digital, é uma parte muito importante. Já estamos vendo como em outros países do mundo, os políticos estão ganhando as eleições pelo uso que eles estão dando a esses novos canais digitais. Eles estão conseguindo chegar às pessoas de uma forma diferente. A estratégia no mundo digital não é uma coisa que você cria a curto prazo. Então, quem já está pensando nas próximas eleições tem que começar já a planejar e a criar as estratégias que ele utilizará. O curso Marketing Digital e Político é pioneiro no Piauí e é realizado pela Escola do Legislativo Piauiense. Todos os anos de eleição as regras acabam mudando para o uso dos meios digitais, principalmente a parte de políticos. E isso é muito importante entender como que funciona cada canal, como se trabalha as estratégias, o planejamento e também entender quem é o público que está em cada um desses canais. Sabendo como é que eles pensam, o que eles andam falando, até para fazer uma prévia das necessidades do público para os seus bairros, suas cidades. Os professores orientadores do curso destacam a importância de conhecer melhor e atender a mídia para divulgar um candidato em ano eleitoral. Principalmente a parte de entender como se comunicar em cada canal. Porque há muito a crença de que você tem os diversos canais e a mesma comunicação, você não tem a mesma comunicação em todos os canais. Cada canal tem um público específico, às vezes dentro do próprio canal tem um público diferenciado, questão de idade, status, condição social, diversas outras necessidades. E preciso entender muito bem onde está esse público para me comunicar com ele, falar a linguagem dele. Se eu estou falando com um médico, é diferente se eu vou falar com um engenheiro e diversas outras profissões e status da mesma camada social. A seguir, Instituto de Metrologia do Piauí realiza a operação Festas Juninas para fiscalizar produtos mais consumidos nessa época do ano na capital e no interior do estado. O mundo está cada vez mais dinâmico e para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassembleia.org é o que liga. O Instituto de Metrologia do Piauí vai fiscalizar até o dia 27 de junho os produtos mais consumidos durante o período junino em estabelecimentos da capital e do interior do estado. Em casos de irregularidades, a empresa será notificada e poderá pagar multa de até um milhão e meio de reais. Os consumidores devem ficar atentos também para não serem lesados na hora das compras. Milho para pipoca e mucunzá, massa de milho e arroz para cuscuz e bolo, amendoim, leite condensado, coco e canela. Os ingredientes mais utilizados nas receitas de comidas típicas do período junino estão na mira do Instituto de Metrologia do Piauí. Alguns produtos foram recolhidos dos supermercados e passam por perícia no setor de pré-medidos do IMEP. Os técnicos verificam se as informações que constam na embalagem estão de acordo com as condições reais do produto. Uma determinada massa de milho, que o valor nominal ou quantidade nominal embalado venha descrito na embalagem como 500 gramas, o IMEP então irá coletar aquele produto em determinado lote para poder verificar se realmente o consumidor está pagando 500 gramas. Então é justamente para defender as boas relações comerciais e também o bolso do consumidor. O trabalho de fiscalização acontece em pontos de venda da capital e do interior do estado até o dia 27 de junho. Qualquer pessoa pode denunciar estabelecimentos com mercadorias irregulares através do 0800 281 1411. Multas estão previstas em caso de constatação de prejuízos ao consumidor. Em caso de irregularidade, será então o fabricante daquele produto reprovado, emitido através do laudo, reprovado, e por consequência o alto de infração, e que vai gerar um processo futuramente e poderá ser multado. Essa multa varia de 100 reais a um milhão e meio de reais. Mesmo com a atuação dos órgãos de controle, o consumidor deve se precaver. Quando vai às compras, Silvia observa vários detalhes antes de adquirir alimentos. Primeiro eu observo a gramatura, eu observo a informação nutricional, saber se compensa, porque às vezes não adianta você comprar um produto barato, sendo que ele tem valor nutritivo muito baixo, né? Preço e validade também eu observo bastante. Olha, vamos para uma boa notícia. Pela segunda vez consecutiva no Estado, o preço do diesel e da gasolina caiu. E quem comemora essa baixa, claro, é o consumidor final. Nos postos e nas refinarias, mais uma redução no preço dos combustíveis. Bom para o consumidor... Se realmente manter esse anúncio aí, essa baixa, é muito bom para a gente, né? Bom também para o segmento empresarial da gasolina, álcool e do óleo diesel. Quando é uma determinação da Petrobras, essa queda, é bom para o revendedor também. Porque aumenta o consumo. O produto fica mais acessível, aumenta o consumo. Então é bom para... não é só bom para o consumidor, é bom para o revendedor também. Essa é a segunda vez esse ano em sequência em que há uma redução no preço dos combustíveis. É a nova tática do governo federal, por meio do Ministério das Minas e Energia e da Agência Reguladora, Agência Nacional de Petróleo. Tudo para que o consumidor fique com a sensação de que o dinheiro está rendendo na hora de abastecer. O número de aumentos e decretos vão ficar cada vez mais próximos e menores. Não vai ter aquelas... pelo menos é a promessa da Petrobras, é que não tem aqueles subidas abruptas nem baixadas abruptas. Ele vai acompanhar o mercado internacional, o que vai dar uma regularidade ao sistema. E quem abastece com frequência está otimista com o novo método do governo para a venda de combustíveis. Sempre uma boa notícia para o consumidor que aqui no estado da gente, do Piauí, a gente sempre pagamos mais caro pela gasolina daqui. O tema do quadro de economia de hoje é a produção agrícola, porque o Piauí registrou o maior crescimento do país em relação ao ano passado. Para falar sobre esse crescimento recebemos o economista Pedro Andrade. Olá, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Pedro. De fato, aconteceu esse crescimento e em que proporção, para a gente ter uma ideia? Bom, realmente o ano de 2017, a safra agrícola no Piauí, os números do tempo, foram muito propícios, inclusive hoje com uma informação, segundo o IBGE, de 3 milhões e 800 mil toneladas de grãos. E é evidente em relação à safra de 2016, que foi pouco mais de 1 milhão e 400 mil, representa quase três vezes a safra do ano anterior. Ou seja, é uma expectativa muito boa, que a safra ainda está em pleno desenvolvimento, em período de colheita, mas já está praticamente consolidada esta situação. Agora, Pedro, o que foi que proporcionou esse crescimento, aliás, esse bom crescimento, então, em relação ao ano passado? Bom, a agricultura do Piauí ainda está praticamente quase 100% ainda dependente de fatores climáticos. E como este ano nós tivemos um inverno razoável, para bom, e evidente com poucos problemas em algumas regiões, principalmente do semiárido, mas na maioria do estado foi normal o período chuvoso e proporcionou essa excelente safra, considerando realmente as frustrações das safras anteriores, função principalmente dos fatores climáticos. Esses dados são referentes ao agronegócio, mas a agricultura familiar também pode comemorar? A agricultura familiar, digamos assim, nem tanto, mas esse ano foi um ano razoável para a agricultura familiar. Conforme já falamos, nós tivemos alguns municípios na região semiárida, região lá de Picos, região de São Raimundo Nonato, também de São João do Piauí, tivemos problemas. Inclusive, com certeza, vai haver reclamação pelos produtores à procura de alguns benefícios, mas a maioria do estado, a maioria dos municípios, nós tivemos uma produção satisfatória. Agora, Pedro Andrade, o que é que representa então esta produção para a economia do Piauí? Bom, economicamente é muito interessante, até porque, independente do segmento que vem usufruir desses recursos, há o retorno econômico para a sociedade. No caso do agronegócio, há o retorno da infraestrutura que tem todos os estabelecimentos agropecuários, com novos investimentos, não só em maquinaria, mas também na qualidade das suas produções. E na agricultura familiar, a família vai, é evidente, ter o benefício de ter o produto, parte comercial e parte para alto sustento. Então, de certa forma, há um retorno generalizado para todos. No caso, o cidadão comum de Auinhas, ele pode perceber esses efeitos positivos também, como outras consequências que podem acontecer no seu econômico? Bom, realmente, ele vai sentir que o desabastecimento praticamente não vai acontecer. Até porque a questão da produção agrícola, o benefício, isto é, essa situação não foi só no Piauí, foi em termos de Brasil a produção este ano. Foi bem superior ao ano anterior nacionalmente. O Brasil produziu, este ano, está produzindo 238 milhões de toneladas de grão. O Piauí, com 3 milhões e 800, representa 1,6% dessa produção nacional. E, portanto, essa produção agrícola, que é basicamente para a alimentação, ela, digamos assim, está garantida o abastecimento. É evidente que tem as compensações através das importações de onde for necessário. Mas, esta será, com certeza, sanado se houver algum problema. E a sociedade vai, com certeza, tirar proveito disso, né? Um retorno, contribuindo à agricultura para a economia não só nacional, mas também do Piauí, até porque a nossa agricultura ainda é muito forte em relação ao PIB do Estado, em função dos outros setores ainda sendo muito dependentes. Agora, Pedro, esta produção, então, é uma produção que vem do agronegócio. Nós temos aí, historicamente, como destaque nessa produção a soja. Tem outros elementos também responsáveis por esses números aí, superiores a 3 milhões de toneladas? Outros produtos que fazem parte desse contexto? A soja é o principal produto desta safra, que só ela está em torno de 2 milhões de toneladas. Na sequência, o cerrado também está despontando no cerrado piauiense com a produção de milho, e hoje está em torno de 1 milhão e 300 mil toneladas de milho no cerrado piauiense. Portanto, são os dois principais produtos que nós temos lá naquela região. Quanto às outras culturas, elas se disseminam em todo o estado do Piauí, principalmente o feijão e mais, em segundo plano, o arroz. O arroz em função do arroz é mais exigente, a questão dos índices pluviométricos, mas é uma agricultura que se desenvolve em todo o estado. É evidente que a forte da produção é lá na região do cerrado, com o agronegócio, que está impulsionando, inclusive, fortemente a agricultura na região. O país inteiro passa por um momento de crise e, de forma geral, como o senhor já colocou, houve um incremento na produção agrícola. É um bom sinal? É um sinal de ressurgimento da economia? Exatamente. Inclusive, alguns números preliminares que já começaram a ser divulgados, não só pelo IBGE, como outros órgãos, que é uma retomada, um pouco do crescimento e a resposta maior foi em cima da agricultura. Em função dos outros setores, conforme já falamos, de certa forma, teve uma pequena estagnação. Ok, então. Muito obrigado, Pedro Andrade. Pedro Andrade é economista, experiente, dando aqui a sua colaboração no Bom Dia Assembleia e trazendo boas notícias, né? Diante desse cenário de notícias não muito boas, o Pedro, então, traz essas boas notícias para os telespectadores, tá bom? Ok. Um bom dia para você, Pedro. Ok, bom dia e muito obrigado. Ok. Veja, após o intervalo, o deputado solicita um reforço policial para a cidade de Piripiri e cobra um cumprimento da lei estadual que prevê a apreensão de animais soltos nas rodovias. O final analógico da TV vai acabar em todo o Brasil e você não pode ficar fora do ar. Então fique ligado, atualize sua TV e receba o nosso sinal em HD. Se a sua TV já é digital, basta instalar uma antena UHF. Caso seja uma televisão antiga, você precisa adquirir um equipamento, um conversor digital. Para concluir, utilize a opção Autoprogramação e reprograme os canais. Digite 16.1 e pronto! Você é digital junto com a gente. Você recebe a programação da TV Assembleia, conteúdo, imagem e som em alta definição. Muito mais qualidade dentro da sua casa. 16.1, Sinal Digital, TV Assembleia. É o que liga! Nesta terça-feira na Assembleia Legislativa, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram uma matéria do Governo do Estado que tem o objetivo de tornar disponível para alienação um imóvel localizado na cidade do Rio de Janeiro que pertence ao Piauí. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira, os deputados aprovaram o título de cidadania piauiense ao coordenador das Câmaras Setoriais do Estado, Sérgio Vilela. A proposição do decreto legislativo foi do deputado João de Deus, do PT. É um cidadão que nasceu em Pernambuco e que veio aqui para o Piauí através da Embrapa. Ele é funcionário da Embrapa, fez um grande trabalho à frente da Embrapa, um pesquisador, um homem de muito conhecimento e tem uma contribuição enorme aqui no Estado do Piauí. Já foi secretário de Estado no Desenvolvimento Rural, foi secretário também aqui na Prefeitura de Teresina no Desenvolvimento Rural. Atualmente ele compõe uma Câmara Setorial e faz articulação com instituições investidores internacionais para atraí-los para o nosso Estado. Portanto, é uma pessoa merecedora do título de cidadão piauiense. O relator, deputado Aluísio Martins, do PT, retirou de pauta uma proposta de emenda à Constituição do deputado Rubem Martins, que reduz de 30 para 15 dias o prazo para os secretários estaduais responderem aos requerimentos dos deputados estaduais. A PEC foi retirada de pauta para uma melhor análise, no sentido de que seria interessante a presença do autor da PEC para que haja um debate mais aprofundado, apesar de não ter dúvida de que, do jeito que está, ela contraria a nossa Constituição Federal, segundo o princípio da simetria em que a nossa Constituição Estadual deve seguir os princípios da Constituição Federal. Os deputados aprovaram ainda o projeto de lei de autoria do deputado Temir Chocos Filho, presidente da Assembleia Legislativa, reconhecendo de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade Baixão do Cocho. O relator foi o deputado Firmino Paulo, do PSDB. Ao final da reunião, os deputados aprovaram a mensagem do governo do Estado propondo a alienação de um imóvel do governo do Piauí situado no estado do Rio de Janeiro. É um imóvel lá que não tem nenhuma utilidade, que não tem nenhuma finalidade pública e aqui foi apresentado para o projeto de lei para desafetar esse imóvel. O que é isso? Exatamente tirar a finalidade dele pública para depois ser alienado, porque na medida em que não tem nenhuma utilidade, representa o prejuízo para o estado e aqui aprovamos na CCJ e vai agora para a plenária, uma vez que representa a captação de recursos para o estado. Essa desafetação significa a gente autorizar o governo do estado a passar esse imóvel para frente, se desfazer do imóvel, vender o imóvel. Logicamente que o estado faz a partir daí uma avaliação, com informações muitas vezes com a tabela da Caixa Econômica, vende o imóvel e esse recurso o governo está colocando para o fundo de previdência. A obra de asfaltamento do trecho piauiense da BR-222 é uma reivindicação antiga do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho. E já tem data para começar. Ainda esta semana, o Exército Brasileiro dará início à obra no município de Batalha. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, falou sobre os preparativos para o início das obras de trecho da BR-222, que está previsto para acontecer nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, no município de Batalha. Temístocles Filho ressaltou ainda sobre a importância da obra para o Piauí. Para quem não sabe, a rodovia Dor-222 liga o Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. É uma estrada com 1.802 quilômetros e só está faltando parte do Piauí, porque quem vem de Tianguá para Piripiri já é a Dor-222, já está asfaltado. Falta o trecho de Piripiri e Batalha, Batalha de Esperantina, São João do Real e Matias Olímpio. Vai dar início, o Exército Brasileiro é quem vai fazer essa obra. Vai ser quinta-feira, dia 22, às 10 horas da manhã, no município de Batalha do Piauí. O governador do estado estará presente, deputados federais, senadores, prefeitos, todo mundo está convidado para estar presente. É uma obra importantíssima para o Piauí, principalmente para o norte. No momento que fala em desemprego, geração de renda, essa estrada liga duas grandes capitais, São Luís e Fortaleza, e por esse trecho diminuir mais de 200 quilômetros. Imagine quantas pousadas, quantos postos de gasolina, quanta gente vai investir na nossa região, negócio na nossa região. Então é uma estrada que traz desenvolvimento. Por isso eu acho que é importantíssima. Deputado, vai terminar em um ano, dois anos? Olha, eu estou com 20 anos, quem lutou durante 20 anos pode esperar três anos. O importante é que nós estamos lutando para garantir os recursos para que o Exército possa concluir com a maior brevidade possível essa rodovia, a Dordor 2, que traz uma rota do desenvolvimento para o norte do estado do Piauí e ajuda também a nossa capital. Então é desse jeito que nós estamos trabalhando. O governador Hélito Dias vai repassar recursos para o Exército Brasileiro, para que o Exército faça um trecho dessa rodovia de São João do Arraial a Matias Olímpico. E como o próprio governador se comprometeu, deputado Atra, senador Elman, outros deputados federais, que a emenda de bancada do ano de 2017 para 2018 seja para Dordor 2, para poder se concluir, porque tem a ponte sobre o rio Parnaíba, tem a ponte sobre o rio Longar e outras pequenas pontes. Por exemplo, o Exército já está fazendo a ponte pequena, uma ponte, se eu não me engano, de 13 a 14 metros entre Batalha e Esperantina. E já com largura de BR, 12 metros de largura esta ponte. Então, é importante a união de todos. Não interessa que for o deputado Temístocos que há 20 anos está lutando. O importante é a união, nesse exato momento, pelo desenvolvimento do nosso Estado. Está aí, portanto, o pontapé inicial da 222, nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, no município de Batalha. Durante a sessão plenária, os deputados estaduais solicitaram reforço no policiamento de Piripiri por conta das festividades de aniversário do município e reclamaram o não cumprimento da lei sobre animais soltos nas rodovias, o que tem provocado muitos acidentes nas estradas piauienses. Na sessão plenária da terça-feira, o deputado Marden Menezes, do PSDB, solicitou ao secretário estadual de Segurança e ao comandante-geral da Polícia Militar o reforço no policiamento em Piripiri, por ocasião do aniversário da cidade, que ocorre em 4 de julho. A deputada Lizie Coelho, do PTB, solicitou ao superintendente da Funasa a realização de teste de qualidade da água fornecida pela Agespisa no município de Curimatar. A parlamentar solicitou também ao presidente da Agespisa providências no sentido de resolver o problema da água na região. O deputado Francis Lopes, do PRP, apresentou o projeto de lei que dispõe sobre a premiação do governo para alunos de escolas públicas medalhistas nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Foram 500 medalhas de ouro, 11 vieram para o estado do Piauí. O que é mais importante, que chamou a atenção, é que seis dessas medalhas ficaram na cidade de Cocal dos Alves. O deputado Dr. Pessoa, do PSDB, apresentou requerimento solicitando a instalação de um centro de convivência para idosos em José de Freitas. O parlamentar solicitou também ao governo benefícios para o município de Barro Duro, como a climatização da unidade escolar Benedito Martins, a ampliação do sistema de abastecimento de água e reforma dos leitos da unidade mista de saúde do município. O povo reivindicaram, entre outras coisas, eu priorizei as que mais me sensibilizaram. Portanto, tanto de Barro Duro, a saúde, como a educação, como o Zé de Freitas e etc., eu estou fazendo requerimento e pedindo para o governador resposta desse requerimento para essa melhoria. E na tribuna, o deputado Henrique Rebello, do PT, pediu aos órgãos competentes providências no sentido de resolver o problema de animais nas estradas do Piauí, constantemente causa de acidentes nas rodovias. Uma lei de nossa autoria, de 2008, onde dispõe a lei 5.802, onde dispõe sobre a proibição dos criadores de animais que deixam eles pastando livremente ao longo das PIs. E isso tem causado acidentes fatais. Isso significa que não estão fiscalizando as estradas. E eu gostaria, com esse nosso requerimento, que através da Polícia Rodoviária Estadual e a Secretaria de Transportes, que são na legislação e no nosso projeto e na lei, os responsáveis por essa fiscalização, que eles possam dar ênfase a esta lei, e que essa lei possa ser cumprida. Domingo, dia 25 de junho, a partir das 7 horas da manhã, acontece a oitava caminhada da Fazenda da Paz. A concentração inicial vai ser no cruzamento da Avenida Frei Serafim com a rua Coelho de Resende, centro da capital. Estamos recebendo no Bom Dia Assembleia de hoje o coordenador e fundador da comunidade terapêutica, Célio Barbosa. Bom dia, coordenador. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Célio. Quer dizer, mais uma realização, mais uma caminhada da Fazenda. Sim, oitavo ano de uma caminhada, que hoje ela faz parte do calendário de Teresina. Ela não é uma caminhada, ela é um ato de cidadania. É um problema que todo mundo quer resolver. A violência e a questão das drogas. É um casal que é inseparável. Infelizmente, não deveria ter esse casal. Mas a caminhada da Fazenda da Paz, ela começa na Avenida Frei Serafim e termina dentro da Câmara Municipal. Então, tem oito anos que a Câmara Municipal abre as suas portas para no domingo ter uma audiência e toda vez, nas sete passadas, já teve um projeto de lei e aprovado. E esse ano também queremos, porque a caminhada é um minuto pela vida. E cada ano nós temos a temática. Essa temática, família, é o mais importante para todos nós. E infelizmente, as famílias estão sofrendo na questão das drogas. Do dia a dia, por falta de conhecimento, por falta de ações, por falta de leis, por falta... Então, assim, a sociedade tem que se organizar como um todo. E nós temos que partir da família. Então, esse ano, família caminhar junto, é que a gente possa caminhar até a Câmara Municipal com muita alegria, com muita festa. E chega lá, a gente construiu um projeto de lei. A violência... Ontem não, foi antes de ontem. De manhã mataram três, de tarde três. E todos envolvidos com a questão das drogas. Então, não tem como falar, não, que a droga não é isso. Não, a droga, ela leva à destruição e ela leva à alta violência. Não é uma coisinha à toa, não. Ela leva à violência de levar à morte, de tudo quanto é... Associação direta. Então, no domingo, junto com todas as famílias de Teresina, vai lá. Então, nós estamos distribuindo a camisa por dois quilos de alimento, lá na rua São Pedro, 1841, a partir de quinta-feira, até acabar. Mas se você não conseguir a camisa, vá com a sua branca, vermelha, cor de rosa, vá com a sua família, vá com o seu filho mais novo, vá com o seu esposo, vá à família. Porque a família Fazenda da Paz, ela está fazendo muita coisa. Está ajudando nesses... Na segunda-feira, dia 26, nós faremos 23 anos. Nesses 23 anos, já passamos de 24 mil famílias atendidas. Então, você que foi atendido pela Fazenda da Paz, você que gosta da Fazenda da Paz, você que quer resolver o problema da questão das drogas, vá lá, domingo. E lá na Assembleia, vamos juntos. Na Câmara. Nós não estamos levando uma coisa escrita, uma lei escrita. Senão, a gente leva para você e ele e outras pessoas fazer o aval. Não, é para a gente ter debate e ver o que lá no meu bairro precisa. E fazer um conjunto, um conjunto de ações. Até hoje, graças a Deus, por exemplo, nós temos uma lei que saiu da Câmara Municipal, de um conjunto de vereadores. Então, as empresas que têm benefício, benefício da Prefeitura, ela tem a obrigatoriedade de dar 5% do seu emprego para oriundos de comunidade de terapêutas. Foi sancionado pelo prefeito e a gente, como federação, tomou atraso para as comunidades de terapêutas dessas pessoas. É lógico, ele tem que ter uma qualificação. Agora, Célio, há uma expectativa já de público? Sim, se nós tivermos uma torna de 12 mil, 12 mil pessoas, a gente não pensa em quantidade de gente para ir lá. Nós pensamos que as pessoas vão para lá para ter um ato de cidadaria e conseguimos melhorar alguma coisa na nossa cidade. Porque essa caminhada não é para levantar recursos para a Fazenda da Paz. Nós pedimos alimento porque precisamos ter mais de 200 pessoas comendo todo dia. Então, nossos patrocinadores, nós não vendemos a camisa. Nós queremos que as pessoas vão lá. Porque nós temos que envolver a sociedade nessa temática. Se a gente conseguisse envolver os órgãos públicos, envolver as igrejas, as instituições, a sociedade e a mídia, eu garanto a vocês que a gente tinha um mundo melhor. Porque a falta de informação... Eu sempre falo na mídia, onde é que tem a oportunidade de falar, quantas mil pessoas nós estamos falando agora nesse minuto? Eu não sei, mas é muita. Se a gente tirar 30 segundos ou um minuto no máximo, eu sei que custa caro a televisão, o jornal, mas se a gente tira um minuto por dia ou um minuto de tantas e tantas horas, falando sobre a prevenção da droga, falando sobre... Quantas milhares de pessoas a gente vai... Falando sobre, por exemplo, a Fazenda da Paz, ela atende as pessoas gratuitas. As pessoas pensam que na Fazenda da Paz paga alguma coisa. Ninguém paga para instalar. Falta de informação. Como é que está estruturada hoje a Fazenda da Paz? Hoje ela é uma das melhores do Brasil e do mundo. Não sei, porque eu junto com o padre Pedro e a equipe da Cidade Terezinha e Dom Miguel, há 23 anos inauguraram ela. Hoje a Fazenda da Paz, com as pessoas daqui, com as pessoas do Piauí, construímos uma das melhores comunidades terapêuticas do mundo. Muito bem, uma referência aí para todo o Brasil. E tem gente de todo o Brasil lá, né? E tem gente de todo o Brasil. Obrigado, Sérgio. Então, Sérgio, faça o convite aí, então, domingo. Então, quero convidar todos vocês, todas as famílias a participarem da oitava caminhada da Fazenda da Paz, que começa na Avenida Frei Serafim, com coelho de resende. Concentração a partir das sete horas. Vá, vamos até a Câmara Municipal, vamos lotar a Câmara Municipal. E lá, como cidadão, num ato de cidadania, vamos construir mais um projeto de lei para melhorar a nossa cidade. Ok, então, muito obrigado ao coordenador da Fazenda da Paz, Célio Luiz, pela entrevista. Um bom dia para você, Célio. Muito obrigado a todos vocês. E veja a seguir, Sars que realiza encontro estadual para discutir o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. A Câmara Municipal 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 Tchau, tchau. 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 a Colegacia de Proteção Adolescente, que acompanha muitas famílias. Nós utilizamos os profissionais do CREAS, principalmente os psicólogos, para nos enviar relatórios psicológicos dessas vítimas. O aplicativo permite a realização de denúncias de forma anônima, instrumento fundamental na coibição desses crimes. E agora a gente tem mais um instrumento de proteção, de ajuda à proteção dessa criança adolescente, que é o aplicativo Salve Maria. Ele integra a segurança pública com a sociedade. Como é que ele funciona? Qualquer pessoa da sociedade pode baixar no seu celular, baixa o aplicativo e pode fazer denúncias anônimas de violências contra mulheres, idosos e crianças do sexo feminino e crianças do sexo masculino também. Qualquer tipo de violência, baixa o aplicativo e faz a denúncia. A denúncia informa o local, informa o nome da vítima, informa a idade da vítima, que é importante para saber se o caso vem para a delegacia da mulher, do idoso ou da criança ou da adolescente. E se tiver informações do agressor, consta também na denúncia. E além da denúncia, também tem uma espécie de um botãozinho que tanto a vítima pode acionar, que esse botãozinho é o formato de uma coruja. Você aperta, ela fica uma coruja zangada. A vítima ou então pessoas que estão nas proximidades podem acionar esse botão que imediatamente informa para a polícia militar a localização desse crime. E a polícia militar recebe e imediatamente vai para o local do crime. Então já inibe a conduta criminosa do agressor e traz uma sensação de segurança, além da vítima, para toda a sociedade. De acordo com o Dejan Moreira, conselheiro tutelar, somente este ano, 230 casos deram entrada no quarto conselho tutelar, número preocupante. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e mais recente, Marco Legal da Primeira Infância, coloca que a criança e o adolescente têm que ser colocados a salvo de toda a forma de violência, entre elas, violência psicológica, violência física, violência sexual, negligência, ou enfim. Então, diante disso, é preciso que, diante de uma situação de violência sexual, negligência, abandono, qualquer forma de violência, tem que procurar o conselho tutelar, seja pessoalmente, seja ligando, tem um número muito fácil, que é o RISC-100, e que a sociedade, as pessoas, elas têm acordado para isso, para essa importância. É importante a violência. Intensificar a fiscalização da gestão dos resíduos sólidos na construção civil. Foi com este objetivo que técnicos da Prefeitura de Teresina se reuniram para discutir a resolução 307-02 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que disciplina as ações necessárias para minimizar os impactos ambientais. O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. Sobre este assunto, nós vamos entrevistar, a partir de agora, o Leonardo Madeira, secretário executivo de Meio Ambiente da Prefeitura de Teresina. Bom dia para o senhor secretário executivo. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. O que é que muda, então, a partir dessa resolução do CONAMA, é a fiscalização, então, dos resíduos sólidos na capital do Piauí. Então, essa resolução CONAMA, aprovada no ano de 2002, ela disciplina o trabalho de fiscalização. Na verdade, ela nos dá instrumentos, diretrizes, para fiscalizarmos aqueles que são geradores dos resíduos sólidos. Então, ela prevê a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos da construção civil por empreendedores. Empreendedores, diga-se de passagem, pode ser tanto a iniciativa privada como o poder público. E a necessidade de elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil por parte do nosso gestor público do município, seja o Estado ou a própria União. E, a partir desses planos, nós temos condições e instrumentos necessários para fiscalização. Porque os planos prevêem a separação do resíduo na fonte, na própria geração, o acondicionamento correto e a disposição final. Então, na medida em que o empreendedor, seja privado ou público, ele elabora um plano desse tipo, ele tem que declarar, por exemplo, onde vai fazer a destinação final desse tipo de resíduo. Então, quando ele declara isso, nós temos condições efetivas de providenciar para fiscalização e verificar se a gestão do resíduo na obra está sendo realizada de forma adequada ou não. Qual seria essa forma adequada? Então, a gestão de resíduos sólidos, muitas vezes a gente acaba associando muito a reciclagem. A reciclagem é uma das últimas possibilidades, na verdade, uma das últimas opções. Um dos primeiros passos é a não geração, é não gerar. Logo em seguida, se você não tem condições de não gerar, você reduz. Se você não puder reduzir, você ainda reutiliza. Se não puder reutilizar, aí sim você parte para a reciclagem, porque a reciclagem é uma atividade industrial como qualquer outra. Então, muitas vezes a gente está levando resíduos de construção civil para aterros em que possuem ainda uma capacidade de serem reutilizados ou até mesmo reciclados e agregados dentro da própria construção civil, da cadeia da construção civil. Então, essa resolução econômica, por exemplo, ela mostra que tipos de resíduos ainda podem ser aproveitados da própria construção civil, como argamassas, com agregados miúdos, agregados graúdos. Às vezes, em uma obra, a gente observa restos de cerâmica, restos de concreto e trata aquilo como rejeito, como lixo, que na verdade não é. A trezina carece de uma usina de processamento desses materiais. Acreditamos que com essa intensificação da fiscalização, empreendedores poderão surgir com a perspectiva de investimento nesse nicho de mercado que ainda não foi ocupado. Nós precisamos de uma usina para triagem, separação e processamento desse material, ou seja, transformar aquilo que a gente chamava de resíduo ou entulho em material que ainda pode ser utilizado dentro da própria construção civil. Agora, secretário, o que é que a Prefeitura de Teresinha está fazendo para mudar esta cultura, né? Porque, historicamente, tem a cultura do desperdício, ou seja, resíduo direto, então, para o aterro. Está sendo feito algum trabalho de conscientização? Exatamente. Então, o nosso intuito é começar de casa. Nós fizemos essa reunião com os principais órgãos do município que detêm nos seus quadros engenheiros e arquitetos com o objetivo de conscientizá-los, com o objetivo de mostrar a importância do obedecimento da Resolução Conama, que tem força de lei, né? E a partir do momento em que nós consigamos obedecer esse tipo de resolução e a legislação vigente, a partir do momento em que a gente consiga fazer a nossa tarefa de casa, a gente tem condições de levar isso para a sociedade civil. No caso, secretário, a atividade do carroceiro fica prejudicada como transportador e destinador final desses resíduos? Não, não, de forma alguma. O carroceiro, ele tem sido um dos grandes aliados, né? Da própria gestão pública nesse sentido. O que nós precisamos é regular a atividade, dar condições adequadas para esse tipo de atividade que é desenvolvida na capital. Muitas vezes o carroceiro, ele não consegue desenvolver a atividade de forma adequada por não ter condições para isso. Então, eu defendo, sim, que a gente consiga, a curto prazo, dar melhores condições aos carroceiros, regular a própria atividade e contar com esse tipo de transporte que, ao nosso ver, em termos de legislação, ele não é inadequado. Inclusive, em cidades menores, que não contam com caminhões coletores, um dos principais agentes de gestão, que participam de fato dessa gestão de resíduos, são os carroceiros. Então, nós precisamos contar, sim, com a atividade do carroceiro, precisamos contar com a atividade do catador, que são personagens importantes dentro da gestão pública. Só para finalizar, tem um projeto polêmico na Câmara Municipal, tentando mudar um pouco essa cultura do carroceiro aqui em Teresina. Qual a posição do senhor, da secretaria, sobre a utilização do... Olha, nós compreendemos o posicionamento da Câmara no momento. É interessante trazer essa discussão. É claro que existem diversos pontos divergentes, mas existe, sim, uma discussão de grande importância. Algumas capitais brasileiras já estão, sim, substituindo a tração animal por veículos. Nós temos exemplos exitosos com a substituição da tração animal por bicicletas, por exemplo, com carrocerias que são capazes de transportar até meia tonelada de resíduos. Agora, claro, diante da dificuldade financeira dos carroceiros, eu acredito que há necessidade de dar uma condição maior para essa atividade que os carroceiros exercem antes mesmo da promulgação, da aprovação de uma lei como essa. Em alguns estados, o próprio poder público, através de parceria com a iniciativa privada, financiou a entrega desses novos equipamentos aos carroceiros. Muito obrigado, Leonardo Madeira, secretário-executivo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Nós agradecemos, estamos à disposição. Obrigado, portanto, ao secretário-executivo do Meio Ambiente da Prefeitura de Teresina, Leonardo Madeira. E no próximo bloco, você vai ver a sétima edição do projeto Mostra Artística. Reúne crianças e adolescentes em apresentações de dança e música no Teatro 4 de Setembro. É depois do intervalo. Meu cumpade e minha comadre, prestem muita atenção para curtir festa junina com alegria de montão. Vamos manter a tradição e brincar com responsabilidade. Lugar de criança é longe da fogueira. Não solte balão, pois é muito perigoso. E cuidado com os excessos. Homem, se beber, não dirija. Tomando alguns cuidados, é só aproveitar o rastapé e cair na folia. TV Assembleia é o que liga. O Centro da Juventude Santa Cabrine, que há 17 anos, desenvolve um trabalho sócio-educativo com crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, realiza até a próxima sexta-feira a Mostra Cabrineana e a exposição Um Mundo Sem Trabalho Infantil. O evento marca o centenário de ressurreição de Santa Francisca Xavier Cabrine, evidenciando a sua trajetória em defesa da vida. O Centro de Juventude Santa Cabrine acolhe crianças e adolescentes atendidas pelo projeto Integração Cidadã e Juventude de Paz. O local foi fundado no ano 2000 e já se consolidou como um espaço sócio-educativo. Deixou um legado muito grande no sentido de trabalho com crianças, trabalho com adolescentes e jovens. A grande missão dela era com essas três fases de idade. E nós fizemos um paralelo muito grande com a nossa luta contra o trabalho infantil, porque Madre Cabrine foi uma grande lutadora para que a criança tivesse o seu tempo de escola, tivesse o seu tempo de adolescência, para depois ingressar no trabalho, não fosse explorada desde pequena. E para homenagear a Santa Fundadora das Missionárias no Sagrado Coração, está sendo realizada a Mostra Cabrinhana. E a bandeira principal deste evento é a luta contra o trabalho infantil, que era exatamente o que defendia a Santa Francisca Xavier Cabrine. A Mostra Cabrinhana é um evento que está acontecendo no mundo inteiro, né? E aqui no Piauí está no Centro da Juventude Santa Cabrine, com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre tudo o que Santa Francisca Xavier Cabrine fez em defesa da vida. E a gente aliou a questão do trabalho infantil, então assim, a gente está com essa proposta de mostrar para as crianças e adolescentes que eles têm direitos, né, enquanto cidadãos. e que devem ter esses direitos preservados. Quem participou e visitou a exposição ficou impressionado com a atuação e o legado desta santa. Eu achei de bom que a gente aprendeu sobre o trabalho da Santa Cabrine, da irmã, que ela fez, conheceu sobre a rotina dela. Como eu entrei, eu gostei aqui do assunto muito importante, assim, das pessoas, assim, de dedicar, assim, um trabalho para a gente, assim, ter mais noção, assim, como muitos trabalhos que nós vemos aqui, foi muito legal. O Teatro 4 de Setembro recebeu na noite desta terça-feira a sétima edição do projeto Mostra Artística. O evento, promovido pela organização Ponto de Equilíbrio, contou com 18 apresentações culturais de crianças e jovens que encantou o público presente. Uma noite de pura arte em um espetáculo que reúne dança, teatro e música. Assim foi a sétima edição do projeto Mostra Artística, que encantou o público que acompanhou o espetáculo no Teatro 4 de Setembro. É um momento de união, assim, que todo mundo vem para conhecer o teatro. Tem pessoas que nunca pisaram no teatro, que são alunos da companhia, que são alunos dos projetos, e aí eles vão trabalhando durante o ano para chegar a esse momento. Então, esse projeto é como se fosse um ensaio para o final do ano, né? Mas é um momento muito importante que eles também trabalham a questão da espontaneidade. É uma felicidade para a gente, né? Porque a gente veio representando a Escola de Dança Santa Maria, que fica no Monte Verde, na Grande Santa Maria da Codipe. Mas aqui a gente está agregando todas as escolas. A Escola da Santa Maria, a Escola Organização Ponto de Equilíbrio, que fica no centro, e todas as atividades das duas organizações. Com 18 apresentações de crianças, jovens e adultos, o espetáculo apresentou danças contemporâneas, jazz, ritmos folclóricos e afro, além de coreografias inspiradas na arte circense, levando muita gente a participar da mostra. Cada apresentação tem um gosto de quero novamente dar o meu melhor, de cada noite ser uma noite diferente, uma noite que a gente se dedica cada vez mais, cada vez mais querer dar o nosso melhor. Vou estar mais uma vez fazendo o que gosto e com uma experiência nova, por isso que eu falei que a gente sempre aprende. E quem acompanhou o espetáculo, elogiou. Achei tudo muito lindo, foi maravilhoso. É uma iniciativa bem legal. Eu gostei muito, o evento foi muito interessante. É uma certa forma para a gente ver mais a cultura, vir mais ao teatro. Além de influenciar a cultura, algo que muitas vezes é escondido na nossa sociedade, influenciar muito nós como jovens, também faz parte da igreja, sou líder de dança, influenciar a gente também a divulgar o trabalho feito pelo professor, e eu gostei muito. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e continue ligado na nossa programação. Ok, então. Muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente se encontra às 7 horas. Tchau. 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 Tchau.